Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com Madden 20, nosso modo carreira, depois de sermos campeões aí no universitário, no college, vamos aí pro próximo vídeo, eu estou pausado aqui exatamente onde nós paramos no último vídeo, e eu quero já informar que não existe legenda, né, sempre tem aquela galera que pergunta, não existe legenda oficial pra esse jogo, eu mesmo que legenda na edição dá um trabalho monstruoso pra fazer, então galera, deixem aí o seu like, que é muito importante, compartilha com a galera que gosta de futebol americano e tá jogando Madden, que eu sei que vai gostar, que é uma história que tá bem envolvente até agora, vamos ver o que rola aqui depois do pause, certo? Então vamos lá. Thanks for taking the time to meet me He just wants the family back together for his birthday Well, I know what he wants, I understand what he wants, he's told me what he wants, you don't have to tell me what he wants as well, okay? Just, can you hold on for a second? Thank you, no, just be quiet I take any of the other top quarterbacks available, and I get praise, and I get to keep my job, hmm? I pick you, a player that barely even picked up a ball in college, and then, I'm nuts, and this seat that I've got to sit on gets red hot, so why don't you tell me why you should even be on my radar? Um, eu sou vencedor I just want a national championship And that's not the last trophy I plan to have on my mantle You pick me? You gotta clear your shelf for some hardware Black botou, Black já chegou já mostrando que veio I'm gonna call you back, but yes, I'll have to call you back Hey, I love you I love you too, Dad Bye Black já chegou falando que é campeão, e é isso aí No, you're for real You and I have a mutual friend in common Mr. Jack Ford He and I served on the same staff in St. Louis together What do you think he might say about your ability to lead a locker room? Look, I respect Jack Ford, and I want you to Let me just stop you right there Jack had nothing but praise to say about you And frankly, now so do I É o cara do Giants, agora que eu vi Listen, the truth is My owner, he wants someone with the measurables You go out there and you impress And you will be on our radar Can you do that? Yeah Sounds good O cara representa o New York Giants Drink extra protein shaker, whatever you have to do Ok Como assim, mano? Bom, parece o GM do Giants, né? Maneiro Hande o seu telefone, eu quero ver a história da internet Você quer entregar o telefone sem problemas, ou? Eu acho que não Ah, vou me entregar, né? Como assim, mano? Caímos no bait, maluco do Miami Dolphins Onde eu me sentaria no ônibus? Na frente ou atrás? Na frente Bus in Alaska I go front of the bus Not middle? Nope Have you looked at the engine before you even got into the bus? Did you check the tire pressure? I hired a professional mechanic To inspect every part of the bus As he is more qualified than me And I am aware of my strengths and weaknesses Are you being cute with me, son? No You're not Now give me a serious answer Would you be in the front of the bus The middle of the bus Or the back of the bus Or the passenger side of the bus I already answered the front of the bus Why? Because If I can see Where we're going I can make sure Well, ok Is that the wrong answer? Como assim, mano? Não entendi nada agora Nesse papo aí De você estar da frente No meio, atrás Enfim É tipo aqueles papos Que os caras fazem Pra descobrir A sua personalidade Como você lidaria Em algumas situações Tipo o que o cara Do Miami Dolphins Foi lá Ele pediu meu telefone E aí eu entreguei Ele falou Ah, você entregaria O livro de jogada Se alguém pedisse também Acho que foi mais ou menos Isso que ele falou É tipo uma pegadinha Para o cara ver Na verdade Como a gente sai Em algumas situações Mas foi maneiro Foi bem rápido Bem resumido Mas Foi legal Foi legal Curti Vamos embora Vamos ver o que vai rolar Então Sempre tem um cara assim, né, mano? Hey, um, uh I'm looking for your agent I don't have an agent Didn't have an agent Less more Congratulations For what? For getting an agent Me Boom I don't think Have I met you before? You're about to know me Quarterbacks Group 4 Looks like you're up to throw, kid Go get them Or should I say Go get them client You, uh Nah, I'm good, man Yeah Yeah, yeah That's good Got a lot of people already Full roster Two full Que loucura, mano Do nada o cara se Se candidatou pra ser o nosso agente ali, mano É sério isso? Bom, vamos lá Combine Estamos aqui naquela parte Que nós vamos ser testados, né Que eu tinha comentado Então provavelmente nós vamos fazer muitas coisas aqui Tirar medidas Velocidade Passe Precisão Um monte de coisa, né Que aí os times vão ter noção Mais ou menos de como nós somos Para draftar Certo? Primeira parte aqui, então É acertar os passes ali Para os recebedores Dentro das marcas, né Ah, essa primeira aqui vai ter mais tranquilo Porque foi maior Mas pelo visto Vai diminuindo Então vamos ficar na atividade aqui E tem que soltar um pouco antes, talvez Jogar um pouco antes Não sei Vamos ver É Tá dando certo Bullet pass tá dando certo Ele quer aquele passe mais Arrasante Esse aqui vai ser mais tranquilo Vamos ver Não vai Ah, apertei o botão errado Apertei o botão errado Vambora Boa, agora foi Acabei errando um ali de bobeira, mano Um RB aqui Passe tranquilo Ah, foi longe Nossa, velho Que erro Bobo Que fiz agora Errei dois, né Até o momento Beleza Bullet pass pra mim É o melhor passe, mano Porque eu tenho mais noção Tá ligado? Olha lá De onde o cara vai pegar Que ponto o cara vai se encontrar Com a bola e tal Outro tipo de passe pra mim É mais complicado Ah, como Como que foi errado? Era um outro tipo de passe Não, eles não estão especificando Qual o passe tem que ser Na real Ah, agora foi errado Agora realmente foi errado Então um bullet pass pra mim Normalmente costuma ser mais tranquilo Boa Três de seis aqui Acertar isso pra terminar na moral Ah, muito atrasado Tá bom, tá bom Deu certo Vambora, parte três aqui Agora mais longo Ah, não Na hora que eu ia falar Que tinha que esperar O cara fazer a volta ali Na rota Me precipitei lá Tá vendo? Tem uma volta ali na rota Na linha vermelha Significa que ele ainda vai fazer Uma animação ali Na hora que ele estiver correndo Vamos ver Ó, fez a animação Hum, não foi Ah, mano Já não comecei muito bem não Tá bom, tá bom Mais uma vez Só que menor ali o quadrado Tá bom, ótimo Tá bom, ótimo Belo passe Ó, mais uma vez Ele vai fazer a animação ali Ó, fez certinho Boa Boa, belo passe Bom passe É, esse aqui foi até mais tranquilo Um passe mais longo, né Outro passe tranquilo Espera não Ah, esse aqui vai ser Vamos ver Bom passe Tá bom Sem errar no momento Mais uma vez Ele vai fazer a animação ali Ó, cortou Ah, foi longo Ah, foi longo Por um pouquinho Ali, mano Errei Vamos Ah, ele Tá bom, tá bom Deu certo Ele faz aquela animação ali Que eu não tava esperando Ah, não passou, mano Ah, tá bom Tá bom Acho que No geral Acho que a gente foi bem Vamos ver o que vai rolar agora Como se sente a jogar pelo Giants, né Eles precisam de mim Ou seria sortudo, né Maior qualidade como quarterback Mantenha a calma durante a pressão Sobre os críticos que acham que a gente não está pronto Eu não ligo pra críticas, né Have any of these critics ever played football? Honestamente, I don't care what they say It's all white noise to me All that really matters Do what those NFL teams think, guys I just Let's say this all doesn't work out for you What's your plan B? No plan B for me It's a great answer It's very smart Thank you Ah, sei plano B Oh, gente O cara é esquisito, mano Do nada o cara surgiu Na nossa vida Telefone tocando Let it go to voicemail Build some anticipation But if you answer it You'll show that the teams can count on you So, uh So? Answer it, answer it, answer it Hello? Congratulations You're one of the select few players Invited to this year's NFL draft in Nashville Please have your agent contact our office And we'll see you in the Music City in April Thank you Thank you so much Yes! Oh, sorry Wait What are you gonna wear? I never even thought about that Come on, Les Think What is he gonna wear? A suit I don't I don't have a suit We can purchase one Esse agente Sempre tem um agente bizarro, né? Give me goods Note do draft, hein, rapazão Come on, give me a turn Give me a spin That's it, yeah Drink it all in Takei, you don't have to do that It's okay I don't think I have to do that Okay, right Give me your shoulder Yes, look right here Looking good, man Look my way, man My way What's going on? Just you, please Yep, yep, no Take it all in Yep A gente tentou Meio que aparecer nas fotos também, mano Welcome to the 2019 National Football League Draft Live on NFL Networks Oh, primeiro round rolando, dia do draft da NFL O cara tá dormindo, mano Não é possível Oh, rolando o draft, né? Com a classe real, né? Vamos ver, cara, tô ansioso Não sabia que ia rolar o draft agora Vamos ver qual time que a gente vai parar, né? Será que a gente vai ser draftado? There's, uh, six picks left in the first round Can't afford my condo representing a second rounder Sorry I'm gonna need more clients Signal in here Stinks Hey, anybody know how much a, uh, 26th pick makes? No? All right, bro If that's the bank calling about my condo loan, tell them I'm not here Before that, the Broncos have the Steelers second round selection Hello? This is Vic Fangio, head coach of the Denver Broncos We've had our eyes on you for a while We're hoping to be able to add you to the team And congratulations, women Hopefully you'll be ready to compete The manager of Denver Broncos, mano, que da hora, mano Coach, I'm ready to make 25 other teams regret their decision That's what I like to hear Welcome to the team Thank you Come on Come on Come on Que da hora, velho Eles vão ser draftados pelo Denver Broncos, mano É um time que precisa de quaternete, né, velho Olha isso, mano Que maneiro, que foda, hein, velho Draftados pelo Denver Broncos, cara Time que tem uma grande torcida no Brasil, que eu tô ligado Gigantesca torcida Já deixa nos comentários aí Let's start at the top, gentlemen And I'll tell you what This isn't college For the first time in his life He actually has a coaching staff Who is putting their faith in him A coaching staff that actually believes in him So where we headed Oh, isn't it on the app That you? Yeah You know, I wasn't gonna say anything Because I'm a professional But for what it's worth I think you are the guy that's gonna turn things around here For our quarterback situation You know, I played a little juco ball myself That's cool, man That's cool Had the coach in here last week And I was not impressed at all I do a little JV coaching in my spare time So I have a really good feel about the game Should've told him one of my plays He could've used it this someday You know, I actually haven't met him yet Coach Fangio Guy's a defensive genius Or so they say And that's all well and good But our defense was fine last season Our offense was the real problem I don't know if you know much about our roster But if you're smart You'll get the ball to that Lindsey kid The running back He's averaged more than five yards a carry last year I love that dude And hey I get why Elway drafted the two of you But honestly I think you are the guy And you tell Elway I said that Or I could give you my beeper And he could Thanks I'll pass it along I'm not really sure how much they'll listen to me though I'm just a rookie Had Chris Pratt in here last week Good looking guy But I think if he fights a raptor The raptor's gonna win That's just me That's just me I don't care how many names he calls me In fact I actually did some I do some archaeology on the side And I found a T-Rex bone in Missouri once I think it was a T-Rex bone I was like look at Whoa Sorry about that Cool 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 Actually I think you can just drop me off right up here man Oh Yeah sure Just right up front Thank you This is the start of something beautiful kid And in this city If you need anything If you need alpacas If you need emus Any type of livestock Home loan Or warranty You call me You're the guy If you Then go call You're the guy You're the guy You're the guy You're the guy You're the guy